Chegou o batom mate em pó da Avon. Batom em pó? Isso, batom em pó. Intenso na cor e leve nos lábios. E resseca os lábios? Não, graças ao efeito nuvem mate. Você vê a cor, mas não sente que tá de batom. Tá, e como aplica? É fácil, ele tem aplicador com ponta puff super confortável. E só pra confirmar, é mate? Sim, são 8 cores mate intensas pra todos os tons de pele. Novo batom mate em pó da Avon. Tão leve que você vê a cor, mas não sente que tá de batom. Leve pra você.